Fique até o final. Vamos falar sobre segmentos, então, para poder escolher as ações. Começando por bancos. Os bancos aqui no Brasil continuam dando lucro. O banco dava lucro, continuou dando lucro na crise. Ano passado aumentou o lucro, vocês estão vendo aí, 38,4%. Subiu o lucro. Dois grandes bancos, todos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Não são só os grandes bancos. Banco Inter, Modal, ABC, temos várias opções, vocês estão vendo aí na tela. Se nós vamos escolher cinco ações para iniciantes, você não precisa inventar a roda, eu acho que vale a pena a gente pincelar a primeira ação nos bancos. Ah, mas os bancos, a ação não vai multiplicar por 10. Calma, porra. Você está começando a investir. A sua meta, a sua prioridade é não fazer cagada. É não correr o risco de perder 70, 80% do seu dinheiro. Então faz sentido que você escolha como primeira ação, ação de um banco para alguém iniciante. Qual seria a minha sugestão ou o que eu faria se eu estivesse começando? Escolheria aqui. A gente pode pegar tanto bancos pequenos em crescimento, se você quiser expandir um pouquinho mais, que seria o Inter, Modal, BTG, IXP, ou o papai com mamãe, que eu acho ideal. Itaú ou Itaúsa, não precisa repetir, porque uma coisa tem dentro da outra aqui, eu falo sempre sobre isso. Bradesco ou Santander, ou você pode ficar só com o Banco do Brasil, que sendo um banco público, seria interessante você ter um complemento a um privado. Essas são as opções para banco. No final do vídeo eu vou escolher um, mas não precisa inventar roda. Quer investir? Começa por um grande banco. Quer aumentar? Achaz, eu quero ter três bancos. Você pode ter o Itaú, o Banco do Brasil, e aí um banco desse em crescimento, BTG, Inter. Para começar, especificamente o Inter, ou o Modal, ou a XP, eu já acho arriscado. Eu acho que é um complemento para a sua carteira, não seria a sua primeira ação. Seguindo aqui, inclusive tem um relatório da Levante que eu vou deixar nos comentários aí, que a gente já falou sobre a Itaúsa em outro vídeo. Seguindo aqui, temos o setor de energia muito forte no Brasil. A gente está crescendo a produção de energia hidrelétrica, eólica, tem a questão do gás também surgindo. É distribuído pelo país, temos várias empresas. É um setor que já apanhou lá atrás. Então, energia, a gente precisa. É reajustada pela inflação, é um segmento que cresce, é um segmento que tem geração, transmissão, distribuição, várias empresas. Sendo assim, se a primeira ação foi de um banco, a segunda ação pode ser de uma empresa de energia. A segunda, ou mais quatro ações aqui de energia, não tem só uma empresa, mas é um setor que já sofreu muito. Na época da Dilma, a gente acabou apanhando muito, o setor sofreu demais. Conforme eu disse, são várias empresas, você pode escolher uma, duas, três, quatro. Eu tenho essas ações aqui na minha carteira. Transmissão Paulista, Taesa, Energias do Brasil e Engie. Por quê? Porque, conforme eu disse, é um setor que tem geração, transmissão e distribuição de energia. Tem empresas que atuam só na transmissão, ou a maior parte é transmissão. A Taesa, por exemplo, é uma empresa de transmissão. Tem a Transmissão Paulista. Energias do Brasil já atua em mais de uma parte. Então, se eu fosse começar a investir hoje, eu jamais deixaria de fora uma empresa de energia. Ah, uma empresa de energia, uma ação de energia pode multiplicar por 10? Não. Eu te garanto que ela não pode multiplicar por 10 hoje. Não, pelo menos, essas ações aqui. Agora, também não vão cair 80%, 90%. Por isso que faz sentido, numa carteira de iniciante, ter uma ação desse tipo. Entenderam? Esse é o ponto importante. É uma carteira para iniciante. Ou pode ser o coração de uma carteira que depois vai ser ampliada. Então, primeira ação, um banco. Segunda ação, uma empresa de energia. No final, eu vou dar a minha listinha que eu escolheria, tá? Terceiro segmento, saneamento. O Brasil é um país muito ferrado nessa área de saneamento. Precisa expandir as redes, sai um novo marco legal. As empresas vão ter que investir muito. Investimento público, investimento privado. Você não tem como fugir. É igual a energia. Você não vai desconectar a sua casa. No caso do saneamento, vem a água, sai o esgoto. A gente paga pra cacete. E é uma situação que precisa ser expandida. Temos menos empresas na área de saneamento do que na área de energia. Eu especificamente gosto da Sanepar. É uma empresa que apanhou muito. Teve crise hídrica. Teve a questão do reajuste também, porque tem a ver com o governo. Então, é um setor que apanha de vez em quando, só que não tem fuga. Então, se eu quero começar a investir, é uma ação também que eu vou correr um risco menor. A Sanepar caiu muito. Pra uma empresa que precisa. Você tem que usar sempre ela. Quarto setor, também necessitamos de seguro. Mesmo o brasileiro dando uma cagada, o brasileiro não usa muito. Somente 30% dos casos de circulação possuem algum tipo de seguro. Não é só o seguro de carros, tem vários tipos de seguro. Eu, por exemplo, tenho um seguro num apartamento. Falei com o meu corretor, ele falou que quase ninguém faz. É seguro de vida, residencial, viagem, patrimonial. Tem vários tipos de seguro. E nós temos algumas empresas. Sul América, Banco do Brasil, Porto Seguro. E uma resseguradora, que é o IRB. Eu botei até um ícone aí de alerta. Por quê? Porque era a melhor empresa do mundo. Há coisa de 3, 4 anos. E, de repente, a gente descobriu que era uma fraude. Não dava lucro. Deu um prejuízo bilionário. Continuindo muito mal. As ações caíram demais. Então, eu vou retirar o IRB. Não dá para você começar a investir, você sendo um investidor iniciante, numa coisa que pode te dar um problema muito grande. Então, eu ficaria com aquelas outras 3 ali. Depois, a gente vai falar sobre o nome específico. Só que seguro é um mercado que a gente precisa e seguirá crescendo. Porque o brasileiro ainda não se ligou muito nisso, mas está começando a se ligar. O último segmento, que a gente vai falar aqui um pouquinho, comunicações ou telecomunicações. Tem o 5G aí. Todo mundo querendo botar fibra em casa. Temos estas empresas aqui, as mais conhecidas, a TIM e a Vivo, que é a Telefônica. Oi, também. As ações tiveram um problema muito grande. Não acho que é uma ação para iniciante. E, no caso da Vivo, ela é uma pagadora de dividendos. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu gosto muito de empresas pagadoras de dividendos. A Vivo, que tem uma média aí acima de 7% de pagamento. Então, vamos lá. Quais ações eu escolheria? Se eu fosse um investidor iniciante, não é nenhuma recomendação. Eu ficaria com essas ações aqui da tela para começar. Itaúsa de banco, transmissão paulista de energia, sanepar de saneamento, BB seguridades de seguro e Vivo de telecomunicações. Eu, neste momento, escolheria essas ações. Ah, mas não vão subir muito e tal. Caramba, a gente já conversou. É começar com papai e com mamãe. Vocês já querem começar no frango assado, na bicicletinha? Calma. Papai e com mamãe. Aí você vai aprendendo e incrementando o negócio. Não queira começar pelo final da história. Muito melhor do que você não investir ou fazer cagada, perder 80% do teu patrimônio, é começar com uma carteirinha que ela vai melhorando. Então, com isso, você pode ter 5 ações de boas empresas, pagando dividendos. No caso, eu escolhi Itaúsa porque ela tem o Itaú dentro. A gente já falou muito aqui sobre Itaúsa. Quem acompanha o canal já está em cima.